O nosso Filho, Senhor Nosso, que nos mandou celebrar este século, Santifica-nos a ele e a graça do Senhor. Na noite, em que ele se entrega, ele tomou fã, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Ohai todos e comerem, isto é teu corpo, que será breve por vós. No meio de um óculos da ceia, ele tomou fãs e suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo, Ohai todos e bem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os maravilhosos pecados, e o caos, fazeis tu em memória mínima. O sangue da nova eterna aliança, que será da nova eterna aliança, que será derramado por vós.